Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelera Export. Você já pensou, você que acompanha o nosso canal, em ser um analista de exportação? Um profissional trabalhando em uma empresa, seja uma indústria, um distribuidor, e atuar na área de exportação, começar uma carreira nessa área? Se você pensou nisso, o vídeo de hoje é pra você. Eu vou explicar o que faz um analista de exportação nas empresas. Eu mesmo, um dia, já fui um analista de exportação na empresa que eu trabalhei há 30 anos atrás, tá certo? E, se você tem interesse, fica nesse vídeo até o final. Se você está chegando aqui a primeira vez, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura, esse é um canal de comércio exterior, e aqui você encontra mais de 600 vídeos pra te ajudar a se desenvolver na profissão, ou nas profissões do comércio exterior, desenvolver operações, você que é empresário ou empresária de exportação ou de importação, explore as nossas playlists e visite o nosso website, acelerexport.com. Faça os nossos cursos, tá certo? E logo após a vinheta, você vai saber quais são os detalhes importantes dessa profissão. Fica nesse vídeo, até o final. Então, pessoal, vamos lá. Nós vamos falar sobre as funções de um analista de exportação dentro das empresas que atuam no comércio exterior. Deixa eu também agradecer aos nossos patrocinadores, a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, da qual eu faço parte, e ao nosso patrocinador institucional. Eu mando um abraço a toda a diretoria. E agora fique com o nosso vídeo, analista de exportação. Vamos começar falando da função do analista de comércio exterior. É uma função muito importante. Então, primeiro, pra quem deve seguir nessa carreira? Quem é detalhista, quem gosta de estudar, quem gosta de ler, tá? Porque você precisa conhecer a documentação, as normas. Tem um pouco de tudo nessa profissão. Você precisa também se relacionar com pessoas. Então, você precisa ter boa comunicação, tanto escrita como verbal. Ser uma pessoa muito organizada. Então, é uma função muito importante e que pode ganhar bem. Vai depender muito da empresa. Aqui no Brasil, pode ganhar de mil e poucos reais, até pode chegar aí seus seis, sete mil reais, dependendo da experiência, do porte da empresa, tá certo? E se você for um gerente da área, que tenha mais pessoas pra você coordenar, pode chegar por volta dos dez mil reais. A carreira é grande e as possibilidades de ganho também. Agora, o que você precisa ter pra estar nessa carreira e entrar? Primeiro, você precisa falar outros idiomas. E não é só falar, mas escrever, saber ler, porque você vai precisar responder. Então, quais são os dois idiomas prioritários? Primeiro, o inglês, porque é a língua universal, e o segundo, espanhol. Agora, muita gente diz, ah, mas o portunhol serve. Não serve, porque existem muitas dúvidas. E o português, ele é parecido, mas ele não é igual. E se você domina, tanto de forma escrita, falar de a leitura do idioma espanhol, você vai ter vantagens. Depois, é bom ter uma formação, porque você precisa conhecer os detalhes que englobam o comércio internacional. Então, se você fez uma universidade, se você fez mesmo um tecnólogo em comércio exterior, você vai saber, de forma geral, tá certo? Como funciona o comércio internacional. As leis, a logística. Mas você também pode adquirir isso trabalhando, desde que você tenha outro tipo de formação básica, na parte de administração. A própria aceleradora de exportações tem vários cursos para complementar a sua experiência. Então, você pode fazer os cursos, mesmo que você seja formado, você pode entrar no nosso portal, aceleracosport.com, e fazer curso, por exemplo, de negociação. Voltando ao ponto, então, quais são as principais funções que o analista tem que desempenhar? Análise de documentos. Seja na exportação ou importação, ele precisa saber muito bem como que uma fatura comercial deve ser feita para poder analisar o documento que veio do fornecedor, seja uma importação, ou como configurar uma fatura comercial para fazer uma exportação. Tem que conhecer da parte tributária, então, notas fiscais aqui no Brasil, tá certo? Então, essa parte documental é forte, ele tem que ter o conhecimento e saber que a legislação muda. Então, ele precisa entender da tarifa externa comum, classificação fiscal. Então, é muito importante essa parte. Depois, ele precisa conhecer do quê? Logística internacional. Então, saber os modais, os icoterms, que são os códigos que definem o tipo de modal de transporte. Então, se é marítimo, rodoviário, aéreo. Ele precisa conhecer os icoterms e saber o que é coberto nessa modalidade comercial, tá certo? E aí, a logística envolve também a parte de seguros, embalagem e também procedimentos de controle de pragas, como fumigação. Alguns países, como o Brasil, pedem que os pallets sejam fumigados para evitar pragas. Então, ele precisa conhecer do logística. Depois, precisa conhecer das operações cambiais, porque tudo envolve envio de dinheiro e recebimento de dinheiro. No caso da exportação, você vai receber fundos e você tem que ter noção de como isso funciona, como o sistema financeiro brasileiro trata essas operações. Então, ele precisa conhecer de cartas de crédito, pagamentos antecipados. E, por último, o analista tem que ter uma organização muito grande, tanto do tempo, porque tem muito trabalho para fazer em pouco tempo, como também da documentação. cada processo, seja de exportação ou importação, tem que ter uma pasta física. Em muitos casos, você precisa guardar ainda documentos. Mas a organização digital, porque você precisa, eventualmente, atender solicitações, tanto do governo, seja da Receita Federal ou de outros órgãos. E você precisa ter a informação à mão, tá certo? Para poder atender isso, senão você vai acarretar multas para a sua empresa. E também a questão da informação para atender aos clientes, aos fornecedores e tudo mais. Esse é um geral, é uma função muito importante e que você, sem dúvida nenhuma, pode ter muita alegria. Então, pessoal, vocês viram que interessante? Ser um analista de exportações é muito bom para você iniciar uma carreira no comércio exterior. E se você gostaria de fazer esse curso aqui na nossa academia, AcelerXport, mande um e-mail, tá? para contato arroba acelerexport.com e você vai ser informado em breve da próxima turma que nós vamos abrir para que você faça esse curso. São aulas online, EAD e também módulos ao vivo comigo, que sou profissional há 30 anos e posso te ajudar a se tornar um profissional com muitas oportunidades, tá bom? Curta, compartilhe, deixe seus comentários aqui, tá certo? e um abraço a todos que acompanham o canal AcelerXport no Brasil e pelo mundo, na África, na Ásia, na América, na Europa, enfim, muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo. Sucesso a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL